Oi gente, tudo bem? Bem, professora Flávia, de Educação Física, em mais uma aula para o primeiro ano. O tema da nossa aula de hoje é ginástica. Vamos começar? Bom, pessoal, para a aula de hoje nós vamos precisar de um material muito simples, porque nós vamos trabalhar o equilíbrio do nosso corpo, que é um dos elementos principais da ginástica. Nós vamos precisar de um lençol, ou um tapete, ou um cobertor no edredom, ou se você não tiver nenhum desses materiais disponíveis em casa, você pode estar utilizando também uma corda, uma fita adesiva, enfim, algo que você deixe reto, numa superfície diferenciada do nosso chão. Tudo bem? Então, primeiro é fácil, tá? Nós vamos ter que manter o equilíbrio, no meu caso aqui eu usei um cobertor, tá? Em linha reta sobre o cobertor, andar, mantendo a postura e o equilíbrio. Vamos lá? Um pé na frente, o outro atrás. Vai colocando um pé de cada vez. Se você elevar os seus braços como se fosse o voo de um avião, você mantém mais de equilíbrio, sempre mantendo a postura e olhando para a frente. Fui, agora eu volto. Pronto. O ideal é que a superfície seja mais elevada, para você testar mais o seu equilíbrio, tá? Bom, agora a gente vai fazer trabalhando a nossa lateralidade. O que seria a nossa lateralidade? Todos nós temos dois lados no nosso corpo. O lado direito e o lado esquerdo. Então, primeiro, nós vamos andar com o nosso lado direito. Podemos ficar na ponta dos pés, para facilitar o nosso equilíbrio. Lembrando do avião. A asa do avião. Cheguei. Aí, para eu continuar voltando no meu lado direito, eu tenho que virar o meu corpo, tá? Novamente, na ponta dos pés, asa do avião. Cheguei. Agora, vamos trabalhar o outro lado, o lado esquerdo. Mesma coisa, ponta dos pés, abro as asas do avião. Postura. Cheguei. Para eu voltar, eu viro o meu corpo e continuo no meu lado esquerdo. Avião, decolando. Pronto, cheguei. Agora, nós vamos até o meio, andando em equilíbrio. E quando chegar no meio, nós vamos fazer o avião propriamente dito. Tá bom? Vamos lá, ó. Com o pé na frente, um de cada vez. Cheguei aqui no meio, eu vou, primeiro, com o meu pé direito, apoiado no chão. Então, eu levo, abro as asas do avião. O avião, ele fica retinho, tá? A minha perna também fica retinha, procura não dobrar o joelho. E lá, a perna que está elevada, o pezinho, procura fazer o pé de bailarina, ó. Tá bom? Olhando para frente, equilíbrio. Isso. Foi o avião, tá? Eu volto. Agora, eu vou fazer utilizando o meu pé esquerdo, apoiado no chão. Vamos lá? Pé esquerdo no chão. Mesma coisa. Abro as asas do avião, olho para frente. O joelho retinho. Tá? O pezinho lá atrás, em ponta de balé. Pronto. Vamos juntar. Muito bem. Agora, o desafio. Equilíbrio de costas. Elevo o avião, abro as asas. E eu venho, ó. Me equilibrando, pede cada vez na frente. De costas, tá? Andando para trás. Aê! Cheguei. Postura. Vou voltar. Mesma coisa. Elevo. Abro as asas do avião. Vamos voltando. Isso! E agora, a finalização de um verdadeiro ginasta. Bom, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem. Aprendam bastante com os movimentos da ginástica. E aproveitem muito essa aula. Um beijo. E até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.